A Nova Zelândia se prepara para um possível desastre ambiental. Este navio de container encalhou na madrugada de quarta-feira próximo da Ilha do Norte. A embarcação ameaça romper e poderá causar derramamento de óleo na Baía de Plenty, um dos cartões postais do país com águas cristalinas. O navio está com 1.700 toneladas de óleo pesado e já criou uma mancha de mais de 5 quilômetros, causando a morte de algumas aves marinhas. Equipes de resgate lutam contra o tempo para proteger o santuário ecológico e conseguir retirar o óleo da embarcação antes que ela se rompa ou afunde. A Baía de Plenty é o lar de baleias, golfinhos, focas e pinguins. O governo diz que este pode ser o maior desastre de poluição marítima da Nova Zelândia em décadas. Dois centros de resgate de animais selvagens já foram criados. As autoridades ainda não sabem dizer por que a embarcação encalhou.